Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O Chega Mais Perto de hoje é especial e está em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim Tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é um dos textos mais impressionantes da Bíblia sobre a oração. Bom, aqui nós temos dicas, orientações muito precisas, muito claras para uma vida de comunhão íntima com o pai. O primeiro ponto que você e eu precisamos entender é que Deus ouve as orações de todas as pessoas. Você pode estar bem ou pode estar mal, você pode estar passando por uma turbulência ou não, você pode ter uma vida boa ou uma vida cheia de problemas, você pode conversar com Deus, sabia? E Deus está pronto para ouvir você. Existem alguns tipos de orações e lugares diferentes para realizar essas orações. A oração feita em público, numa igreja, na abertura de uma reunião, num evento diferente, você não faz uma oração contando os seus problemas pessoais. Você faz uma oração geral, focada naquele acontecimento, naquele evento no qual você faz parte. Mas aqui, nesse texto, Jesus está dando uma orientação muito importante para aquela oração íntima, para aquele momento muito pessoal entre você e Deus. É quando você abre o coração, é quando você conta para Deus tudo o que está acontecendo dentro de você, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, enfim, você abre o coração de uma maneira muito mais intensa. E aí Jesus fala assim, você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. Essas expressões já estão mostrando a intimidade e aquilo que é mais precioso que essa liberdade que você tem de conversar com Deus no seu quarto. Entendeu? Só você e Ele, sem mais ninguém. E muitas pessoas têm feito isso e muitas outras, infelizmente, não. Eu quero convidar você a vir comigo para fazer esse tipo de experiência. Eu tenho orado muito assim e quero convidar você a fazer a mesma coisa. Entrar no seu quarto, se ajoelhar, abrir o seu coração, contar para Deus tudo o que está dentro do seu coração, dos seus pensamentos, abra completamente e Deus vai te ouvir, Deus vai responder e Deus vai abençoar você e vai dar o direcionamento para você ter uma vida vitoriosa. Entendeu? É muito simples. Então, hoje ainda, faça o que eu estou dizendo para você com base em Mateus capítulo 6, verso 6. Conversar com Deus é talvez aquilo que temos de mais precioso. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Então, quando você junta a oração falada e a leitura, a meditação da Bíblia, aí sim é o que nós temos de mais precioso. Porque as duas coisas são extremamente necessárias, extremamente importantes. E somente aquele ou aquela que tem uma vida de comunhão íntima com Deus dessa maneira, vai suportar nos últimos dias. vai passar firme pelas provas, pelas provações, pelas tentações, pelos momentos difíceis desses últimos dias. Nós estamos nos últimos dias e em breve Jesus voltará. E você e eu precisamos orar mais, buscar mais a Deus, entrar mais no quarto, conversar mais com Deus, clamar ao Senhor, orar ali intensamente, quem sabe chorar, abrir o coração, derramar o coração. E Deus vai responder cada palavra, cada oração que você fizer. Entendeu? Faça isso. Deus te abençoe. Tenha um dia feliz, uma semana abençoada, um final de semana abençoado, e que você possa estar mais intimamente com o nosso grande Deus Todo-Poderoso. Amém. 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 Amém.